É mais um beat da Vanderléia do Pancadão Agora não só bate a dengue O mocito da dengue vai te picar Se você não se cuidar O mocito da dengue vai te picar Se você não se cuidar Ele fica em qualquer lugar Em cima da cama também o sofá Ele fica em qualquer lugar Em cima da cama também o sofá Não deixa água parada Ele vai se troque e virar Ele voa pela estrada Ele sai em qualquer lugar Ele fica em qualquer lugar Fica na vizinha, fica no sofá Ele fica, ele fica em qualquer lugar Fica na vizinha, fica no sofá Não deixa água parada O mocito da dengue se reproduz O mocito da dengue está aí Cuidado, não me corte Não se inscreva no meu canal Fazer leio no meu canal Beijo!